Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Águias de Aço, o seu canal de aviação militar. E uma notícia que tem chamado bastante atenção nos últimos dias é de que a Câmara dos Estados Unidos aprovou um projeto de lei que visa liberar um financiamento para que seja iniciado o treinamento de pilotos e mecânicos da Força Aérea da Ucrânia em caças norte-americanos F-15 e F-16. Esse projeto de lei foi criado por um ex-piloto da Força Aérea dos Estados Unidos, que hoje é um representante na Câmara, e visa a alocação de 100 milhões de dólares para o treinamento de pilotos e mecânicos para operar e manter caças F-15 e F-16. É claro que a intenção por trás disso é que os pilotos ucranianos possam operar esses caças na Ucrânia, mas ao contrário do que tem sido divulgado e do que muita gente entendeu a respeito disso, essa emenda ainda não significa que os ucranianos vão obter essas aeronaves, até porque ela ainda precisa ser aprovada pelo Senado e até pelo presidente dos Estados Unidos, além de alguns outros entraves e processos que a gente comenta já já. A gente tem acompanhado aqui no canal que os ucranianos vêm pedindo ao Ocidente o envio de jatos de combate desde o início da guerra, mas eles operam jatos de origem russa e soviética, que são o MiG-29, Su-24, Su-25 e Su-27. E isso limita as opções, já que poucos países alinhados com o eixo ocidental operam essas aeronaves atualmente e os países que operam ficariam sem força aérea caso doassem essas aeronaves, além das questões de possíveis retaliações por parte da Rússia. A gente viu aqui recentemente que o único país que se prontificou a ceder seus caças foi a Eslováquia, que vai enviar seus MiG-29. Em troca, a República Tcheca vai manter a defesa aérea do país com caças Gripen. Bom, quanto a esse projeto de lei, na teoria tudo é muito simples. Bastaria alocar os recursos, treinar os pilotos ucranianos e ceder alguns caças e armas para que eles possam se defender da Rússia. Mas na prática isso tudo é um processo extremamente complexo e demorado. Só o treinamento dos pilotos e mecânicos para operar uma aeronave dessas completamente diferente da que eles possuem duraria meses. Além disso, existe toda a questão logística envolvida na transferência desses aviões. E um processo todo envolvendo o treinamento das equipes, transferência das aeronaves e adequações das instalações e equipamentos necessários é algo que levaria no mínimo um ano e meio a dois anos. É claro que nesse caso excepcional esse processo todo poderia ser agilizado, mas isso tudo ainda levaria cerca de um ano, ou seja, algo que não ajudaria a Ucrânia nesse momento. E um outro grande problema são as defesas antiaéreas russas e o fato é que à medida que os russos avançam e vão conquistando novas regiões e estabelecendo a superioridade aérea sobre esses locais, esses jatos não poderiam fazer muito, sem que corressem sérios riscos de serem abatidos. Até porque esses não são caças furtivos e seriam facilmente identificados pelos radares e sensores russos. E soma-se a isso tudo o fato de se os Estados Unidos estariam realmente dispostos a arriscar que alguns desses caças pudessem cair nas mãos dos russos, que poderiam estudar essas aeronaves, principalmente o F-15, que os Estados Unidos mesmo só exportaram para alguns poucos países, como a gente até viu em um vídeo recente aqui do canal. E mesmo não sendo que eles possuem de mais avançado, ainda assim são equipamentos extremamente importantes no inventário norte-americano. Então o fato é que apesar desse avanço político, isso ainda não significa que os ucranianos terão esses caças F-15 ou F-16 dos Estados Unidos tão cedo. E até porque, como dito lá no início do vídeo, esse projeto ainda precisa ser aprovado pelo Senado e posteriormente pelo presidente dos Estados Unidos. E mesmo que isso ocorra e que esse orçamento seja destinado ao treinamento dos pilotos ucranianos, a transferência desses caças de procedência norte-americana não é nada simples e seria um processo demorado. Não só por essa questão da aprovação política, como também pelas questões logísticas e até de segurança da informação desses equipamentos que a gente comentou agora há pouco. Então era isso pessoal, a gente segue de olho e quaisquer novidades a gente divulga para vocês aqui no canal ou lá no nosso Instagram. Bom, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like para gente. Se não conhecia o canal ou não era inscrito, se inscreva. Siga também o canal Águias de Aço no Instagram e não deixe de conhecer a nossa loja. E lá você encontra miniaturas e também camisetas e quadros decorativos. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho